Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joacine Moreira. Em primeiro lugar, quanto às questões da imigração. Portugal tem um longo historial de migrações. Durante muitos anos partimos e, nas últimas décadas, temos também acolhido. E é muito importante que nunca esqueçamos que as migrações não são um fenómeno de conjuntura, mas são algo que fazem parte da história da humanidade desde a sua origem. Há que 50 mil anos iniciámos uma viagem a partir do continente africano e desde aí não deixámos de passear pelo mundo enquanto humanidade. Nos livros de história, muitas vezes, tendemos a achar que as grandes vagas migratórias foram momentos que aconteceram num ápice, quando efetivamente aconteceram ao longo de décadas ou mesmo de séculos no tempo histórico e efetivo. E essa é uma realidade com que é preciso todos aprendermos a viver da mesma forma que vivemos, com as alterações do clima, com a dinâmica da vida, com o ciclo das estações do ano, porque as migrações fazem parte da vida da humanidade. E aquilo que também aprendemos ao longo da nossa história é sempre que nos fechamos aos outros, nós empobrecemos, sempre que nos abrimos aos outros, nós enriquecemos. E Portugal é teve, por isso, ser um país orgulhosamente aberto ao mundo e a todos aqueles que queiram viver em Portugal. E mais, estamos numa fase da nossa vida económica, onde não há entidade padronal, não há setor de atividade que não nos diga que é necessário responder com urgência às carências que temos de mão de obra. E não vale a pena ter a ideia que é necessário vivermos com regime de cotas, porque a experiência da Cris também nos ensinou que há um regulador natural dos fluxos que tem a ver com o maior crescimento ou a recessão económica. É por isso que definimos como prioridade um acordo de mobilidade no seio da Cplp. E tenho muita esperança que na atual presidência de Cabo Verde da Cplp, esse acordo seja possível. Mas, como também temos dito, se não for possível um acordo multilateral no âmbito da Cplp, nós temos que agir unilateralmente ou bilateralmente com os países que quiserem avançar connosco. Na atual estrutura do Governo tão criticada, criámos precisamente pela primeira vez uma Secretaria de Estado para as Imigrações. Porque o esforço de integração na nossa sociedade, o esforço de termos uma sociedade inclusiva passa também por essa integração dos imigrantes em Portugal. E temos, por isso, essa nova Unidade Orgânica, com uma diferenciação muito importante que é fundamental, que é uma separação clara daquilo que têm que ser as instituições que se dedicam à imigração, das políticas das instituições que se dedicam ao combate ao racismo e à xenofobia, porque o combate ao racismo não tem a ver com a nacionalidade, não tem a ver com a origem, porque grande parte das discriminações de referem-se a nacionais portugueses, a nacionais originais portugueses, que nasceram em Portugal e sempre viveram em Portugal, e que têm simplesmente uma cor da pele distinta, e que têm que ser tratados por igual com todos os portugueses. Houve um avanço muito grande na nossa Lei da Nacionalidade em 2006-2007, que foi termos abandonado o tradicional critério do Jus Sanguini para adotarmos também o critério do Jus Soli. Em regra é que as crianças que nascem em Portugal, ainda que filhos de pais estrangeiros, ou de não nascidos em território nacional, são também portugueses. E é necessário aprofundar e fazer a avaliação para elevar até a todas as consequências o critério do Jus Soli, mas sobretudo eliminar grande parte dos obstáculos burocráticos que têm dificultado a atribuição da nacionalidade a quem a lei já reconhece o direito a ter nacionalidade originária por ter nascido no nosso país. E, finalmente, relativamente à questão ambiental, Portugal foi não só o primeiro país do mundo logo em 2016 a se comprometer com o objetivo da neutralidade carbónica de 2050, como fomos também o primeiro país do mundo, através deste Governo, enfim, do Governo a que este dá continuidade, a aprovar o roteiro para a neutralidade carbónica, fixando as metas, aliás, mais ambiciosas para esta primeira década, até 2030. E esse roteiro não tem só metas, tem medidas de política e tem estimativas orçamentais. E, portanto, quando pergunta onde está o orçamento, o orçamento está nesse roteiro e tem que ir sendo concretizado ano a ano, quer da parte do Estado, quer da parte do investimento privado, que é também necessário para que a sociedade portuguesa cumpra esse objetivo. E, por isso, Sra. Deputada, aquilo que estamos certos é que, ao longo desta legislatura, seremos capazes de dar avanços concretos para cumprir as metas desta primeira década até 2030 e continuarmos a lançar as bases das políticas necessárias para alcançarmos a neutralidade carbónica até 2050. Muito obrigado pelas suas questões. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.